Temos uma missão muito importante, que é de relembrar nomes que também marcaram a música brasileira. Como em 14 de setembro de 2007, quando o programa Por Toda a Minha Vida resgatava a história de um dos maiores ícones do rock nacional. E costurando imagens do cantor com depoimentos de amigos e parentes, a apresentadora Fernanda Lima mostrou a trajetória de Renato Russo, há 10 anos, direto do Túnel do Tempo. Renato Russo sempre despertou paixões, mas antes de se tornar um ídolo do rock nacional, ele passou a infância na Ilha do Governador. E foi na escola Olavo Bilac que Renato escreveu suas primeiras palavras. Palavras usadas para compor canções que se tornaram hinos de uma geração. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhas, o seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser? A gente vai fazer o nosso dever de casa e então vocês vão ver. Formado em 1982, a Legião Urbana em pouco tempo se tornaria uma das maiores bandas do Brasil. E Renato Russo, como tinha sonhado, estava se transformando num astro do rock nacional. Atingindo-se o sucesso, as pessoas começam, você é o máximo, você é o máximo, você é o máximo. No meio do caminho, assim, eu cheguei a me perder achando que de repente o que essas pessoas estavam dizendo era mais pura verdade. Eu não sabia lidar com o público direito. Eu me transformei numa pessoa agressiva. Mas eu acho que mais, assim, por insegurança. A fase pior pra mim foi a fase do alcoolismo dele, né? Eu ficava muito agressivo, até. Verbalmente, até fisicamente. Renato finalmente aceitou a ajuda da família e dos amigos pra se livrar do alcoolismo. Durante a internação, descobriu algo mais definitivo. Ele tinha contraído o vírus da AIDS. Fez três ou quatro discos nessa fase. Então ele estava no esplendor, eu acho, nessa fase. Que ele soube, se deu conta e falou, quero viver. E começou a se cuidar. Muito triste, trágico. E você perceber que aquela pessoa tá indo embora. Pra sempre. E aquela pessoa, justamente, né? Tipo, assim, a pessoa que traçou o seu rumo, digamos assim. Que tem uma influência muito grande no que você faz e no que você é hoje. O Renato realmente era a nossa gasolina, né? E tocar o barco assim era difícil. E ele tava já muito abatido. Eu já desconfiava que ele tivesse com a doença. E ficou me olhando muito tempo, em silêncio. Sabe quando você percebe? Que é a última vez. Aí eu beijei a testa dele e falei. Eu te amo. Aí ele olhou pra mim. Ele não falou mais tempo. Gênio, né? Gênio absoluto, absoluto. E não podemos deixar de fazer a referência ao nosso ganhador do Popstar 2017. Nosso André Fratereschi. Que junto com Bonfá e com o Dado Vilas Lobos. Conseguiu reerguer e juntar de novo o mesmo espírito da legião urbana andando e trafegando por todo o Brasil durante o projeto. Fazendo uma turnê aí, né? Uma turnê muito especial. Muito bacana. Legal.